Olá, pessoas! Eu sou a Raul! Eu sou a Gabriela! E você quer não, não? E você é meu vídeo director? E galera, só pra lembrar, o link pra você acessar o relógio lá da promoção está aqui na descrição do vídeo, beleza? Corra que ainda tem relógio, mas tá acabando. Corra lá então, beleza? E galera, ultimamente a gente tem assistido ao vídeo do guaxinim e as pessoas pedem demais, demais vídeos. Algumas falam, ah, isso é mais antigo, mas cara, a galera tá pedindo demais pra gente assistir. E qual vídeo recomendado pra gente assistir, minha... Ah... Ah... Vai falar. O que, o cabecinha de rola? Você é pra essa cabeça de rola? Eu não. Parece um Kinderô. Parece um Kinderô. Eu não. Tá. Arranjei uma namorada pro... Knuckles. No VR Chat. Pro Eduardo, né? Na casa daquele Eduardo. É Knuckles ou Knuckles? Não sei. Do guaxinim, ó. Então, um, dois, três e... Todo mundo, só a chatinha de mel. Todo mundo junto no chat. É a igreja aqui, bom. Cheio de estilo mais de um ano. Acho que é essa aqui, ó. Vocês estão preparados? Vocês estão preparados pra minha skin? Eu acho que é essa. Não vai ser essa skin que eu vou usar, mas ela é muito boa. Ó. 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 Não olha, não olha. Todo mundo de costa. Acho que é essa. Calma, calma. Eu peguei errado. Calma, calma. Agora é, agora é, agora é. Agora é, agora é. Ó. Qual é a igreja, mano? Olha. E ele cheira, ó. Essa é a melhor skin do viagem. Gente, que queira, moça. O que que aconteceu? Nossa, é o meu coração tá ali, gente. Tô com o meu coração. O que aconteceu é isso? Não! É o Phelps. Oi! O que é isso, Phelps? O que é isso, Phelps? Esse coração. Eu tô ficando estranho. Faz o joinha pra mim. Faz o joinha. Parece o dedo no meio mesmo. Meu Deus. É um coração defeituoso. Não é defeituoso, não. Não é, essa não é defeituoso, Phelps. Ela não sabe o que é um coração de verdade. Ela nunca viu nenhum coração. Você é um coração lindo, maravilhoso. Eu disse que eu vou sofrer a mão, mamãe. Você não é defeituoso, Phelps. Phelps, eu vou pegar a skin da Arlequina. Não, não vou fazer isso. Olha pra mim, Zelone. Pra mim, ele é um fantasma. Fala, amor. Oi? Nossa, você finalmente virou mocinha. Chegou naquele dia, né? Finalmente realizou a mudança. Como que você faz isso? Carinha, é muito fofo. Parece um quê? Um pêssego. Eu acho que ela nunca viu um pêssego. Eu acho que ela nunca viu um pêssego. Parece minha burra. Ela não sabe o que é um pêssego. É muito chunguinho. Mas você não tá vendo? Dança, dança uma música irada. Para a risita de olho em nós. Boa fase. Começou no meio da música, tipo, não entendi nada. Não, não, é o começo. A gravidade pra ela é mais forte. Ela anda assim, né? Deixa eu ficar torto. Ela aparece com azim. É pra ficar mais bunduda. Não sei se tu tem a perna. É pra ficar mais bunduda, velho. Você é lindo, mano. Tá muito linda. Você é um lobo mais lindo. Lobo? Não sei o que é o único que fez. É um guaxinim, mano. Ah, é um guaxinim, cara. Agora tá só. Eu fiquei com medo de não ser. Eu fiquei com aqui, né? Vou pegar meu avatar certo também, Phelps. Você é muito maior do que eu achava que você era. Pois é. Meu Deus, tava muito pequenininho. Eu vou pegar meu avatar. Foi isso. É muito estranho isso. Eu vou pegar meu avatar. Tá muito grande. Olha que fofinho. E é o chapéu que fala, olha. Olha no olho. Olha no olho. Igual é isso. Eita, eita. Abaixa essa arma. Abaixa essa arma. Felps, é o chapéu. Eu sou o chapéu. Eu tô em cima desse moleque. Eu tô em cima dele. Me tira daqui. Me tira daqui, Phelps. Oh, aceita o Eduardo. Aceita o Eduardo. O Eduardo tá vindo, né? Ele pediu pra entrar. Ele pediu pra entrar. Aqui, ele aqui. Aqui, o Eduardo aqui, Phelps. Ah, ele não. Mano, o apelo tava chorando de rir. Ah, não, não. Quem é que saiu todo ele? Que amizade é falsa. E aí? Aí, Eduardo. Ué, essa menina aqui, véi. Mano, essa menina é falsa pra caralho, véi. Sai daqui, mano. Na moral, mano. Mano, essa menina é falsa. Não acredita em nada, véi. Mano, ela é muito falsa, véi. Não acredita nada em que ela fala. Poucas ideias, parça. Para de falar comigo, demorou? Poucas ideias comigo. Poucas ideias? Falsa. Falsa. Poucas ideias. Falsa. Tu é falsa. Fala. O que é safado? Ah, mano, cala sua boca, véi. Cala a boca, Lidy. Na moral, cala tua boca. É uma menina. É uma menina. Fala com a boca. Desculpa, desculpa, bebê. Desculpa. Seu cu que é menina. Pergunta onde ela... É menina? É menina. É, porra. Só que é trepa. Ele fica botando o nome de homem. Desculpa, desculpa. É que tu tá parado, então? O que tu não faz? É, porra, dividindo o caralho. Caralho, mano. É menina, mano. É menina, mano. É sim, cara. É sim, cara. É sim. Você tem algum problema, por acaso? Aí, ó. Não, ela fica usando um efeito de voz. É, mano. Tô usando VR aqui, mano. Eu vou cair no meio da sala aqui, ó. Vou cair no meio da sala, ó. Espera aí. O cara tá fumando crack, velho. Ela tá usando VR. Aí, ó. Aí, ó. Cai, ó. Cai, ó. Cai, caralho. Aí, ó. Eu tô com VR completa. Agora eu vou dançar, hein. Eu vou dançar, ó. Eu vou dançar, hein. Ó. Vamos lá, lá. Aí, caralho. Tô dançando, porra. Dá um mortal. Comprei VR, caralho. Comprei VR. Vou dar um mortal aqui na sala, hein. Eu nunca fiz isso no meio da sala. Eu acho que eu vou quebrar alguma coisa, mas calma aí. Aê, caralho. Deu certo. Cai em pé, porra. Em pé, caralho. Comprei esse VR hoje, mano. 15 mil reais, safo. 15 mil reais. Porra. Por que você não me chamouzinho, então? Ô, Eduardo. Eu sabia... Ô, Eduardo. Essa menina aqui tem VR. Felipinha. Duvido se é mulher, mano. Eu só confio se fala. 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 Ela não tem microfone. Eu juro, mas eu te passo o Instagram. Eu te passo o Instagram. Eu te passo o Instagram agora. A gente tem Instagram dela. Me passa, então. Me passa o Instagram. Eu te passo. Eu vou te passar no privado o Instagram, pera. Ela tem quantos anos? 20... 20 e quantos? Faz com o dedinho. Faz com o dedinho. 20 e quanto? 22? 22. Cadê? Vou ver. Vou ver se é menina. Felipinha. Deixa eu ver se é alguém que chama Felipina. Nossa, achei uma menina muito gata, mas é muito gata. Ô, Eduardo. Ela fez que nem eu. Ela morava em outro país e veio morar aqui agora. Mas olha aí, mandei. Nossa, achei um fake muito aleatório. Cara, é ela? É, é. Ele tá em choque aqui. Mano, ela é asiática? Caralho, mano. Eu amo asiática, mano. Você sabia? Você é muito linda, mano. Você fala português? Ela fala muito português? Muito pouco, mano. Não entendi porra nenhuma. Fale em inglês que ela vai entender. Eu acho que ela entendeu. E por que ela tá com esse olho branco? Fala de novo, Eduardo. Eu quero seguir essa menina linda aqui que todo mundo tá falando. Calma aí. Ai. O. 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 Bad. O. I. O. Night. Ok? Pode ir. O último pessoal pra pegar? Eu acho que ela gostou. Ela gostou. Você bem acha? Gosto. Ela gostou. E o like? E o like? E o like? Ela gostou. Ela gostou. Caralho. Mano. Velho. Eu tô aprendendo inglês só no VRChat. Só no VRChat eu tô aprendendo inglês. Eu tô passando mal. Tá dando certo mesmo. Cara, ela tá muito na sua, mano. Eu nunca vi ela conversar. Caralho. Porque ela deve estar rindo pra caralho. Não conversar com ninguém. Sério? Ela é meio tímida, velho. Ela não fala, tipo, como geral, tá ligado? É porque ela não fala muito português, né? É. É, é isso aí. Aí, tipo, ela, sei lá, ela... Acabei com vergonha. É... My English is very bad. My... Acompanhinho. Ok? Olha o outro, ele pegou o barco. Eu não perdi, velho. Já não perdi mais. Eu acho que ela gostou, ela gostou, ela gostou, mano. Você gostou? E o like? Gostou. Olha lá, ela gostou. E o like? Tô falando umas paradas carinhosas pra ela. Que bobo, velho. Que bobo. Eu fiz isso mesmo. Olha, ela tá fazendo carinho em você. Caralho. Very good, very good, very good, very good. Very good, very good. Potito, é você? Demônio da tecnologia. Sou eu mesmo. Ô, Potito! Caralho, mano, eu amo esse cara, maluco. Eu amo esse cara. Ele é cookie, mano. Ele é cookie, mano. Ele é cookie aqui. Não é novo cookie. É. Mano, Potito é cookie. É corno. É. É. Potito é cookie. É corno. Cookie é foda, é cookie. Potito, fala com eles aí o que a gente vai fazer quando a gente tiver namorada, caralho. A gente vai estar namorado? Não, você vai estar namorado. Eu amo você também, porra. Que que você vai fazer? Vou te perguntar uma coisa ali pra menina. Hey, girl. Tá lá. Eduardo struggling to talk to you. Ya, 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 ya. Pffft. E aí é o quê? Eduardo is such a dirty mouth guy. Tá lá de cá, Eduardo. Porra. Se impõe, carai. Vai tomar seu cu, mano. Eu tava jogando dentro da menina aqui, mano. Você falou... Que, cara? Tá bom. É que você não fala inglês. Eu tô fazendo a tua aqui, mano. Tô fazendo a tua, tua, tua. Ele falou só que você falou alguns palavrões, não, ele falou que você falou alguns palavrões, mas que isso é gente boa. Eduardo, 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 ela falou que quer te encontrar na vida real. Ô mano, esse cara aqui, ah mano, você é homem, sai daqui mano, sai daqui. Eduardo, Eduardo, Eduardo. Você é viado, fica imitando menina. Perguntei pra ela se ela queria te encontrar na vida real, ela falou que queria, mano. Você quer falar? Fala com ela aí, Eduardo, aqui atrás. I also want to match you by this. Ok? Eu falei que quero encontrar ela, mano, ela falou que... Boa, boa. Yes! Vou dar atenção pro Eduardo. Olá, mano! Segui o encontro, pô. Cara... O cara tá pegando a mulher no VRChat em outro nível. Vou mandar aqui pra ela, calma aí. Sorry, sorry for me... English is very bad. But... But... I... Lear me English, ok? Ya, ya. Mas tá mó bom, eu tô entendendo tudo também. Não, mas tipo, eu tô aprendendo umas palavras em inglês, mano. Dá pra entender bem, não dá? Não? E você acredita que foi tudo no VRChat, cara? Eu nunca fiz score de inglês, só no VRChat. Caralho, calma aí, calma aí. Galera, não fica muito perto não, porque meu VRChat tá na sala, pô. Aí eu tenho que ficar vendo ele. Calma aí, calma aí, eu vou cair aqui de novo, hein, ó. Vou cair de novo, ó. Cai, caralho, cai, cai, cai. Aí, aê, caralho, porra. Paguei 15 mil nessa porra, tomando igual louco também. Ele é na sonda. Ai, caralho. Porra, tirei os móveis da sala aqui, só pra ficar fazendo isso daqui, ó. Nossa, mano. Ela é muito safada, ela faz isso sempre, mano. O, potato, tu não começa não, que eu sou novo aqui na sala. Você fica me zoando disso, você tá ferrado, porra. Vai tomar no seu cu, tu é homem, caralho. Sai fora, Jess. Essa porra aqui é homem, mano. Sai fora. Eu sei que você é homem, porra. Ai, me curou. Ai, me curou, papi. Sai fora, velho. Sai fora, mano. Felpinha, Felpinha. Look me, Felpinha. Look me, me verre, Jess. Me verre. Look me, me verre. You... Why... Black... Flype. Ok? Ó. Vou arrastar os móveis aqui. Calma aí. Vou arrastar os móveis da casa. Olha só, hein. Aí, carai. Porra. Ó, tá batendo palma. Ele tá batendo palma. Tá batendo palma ela. Aí, carai. Comprei essa porra hoje. Vou usar que nem louco, mano. Essa Jess é muito gostosa, mano. Ela não entende muito bem em português, não. Essa porra é homem, mano. É mulher não, carai. Essa porra é homem. Será que é homem? Fala... Ô, velho. Fala com a sua voz aí de homem, carai. Tá escrito o que no chat aí, Eduardo? Essa porra me trollou ontem. Felipina. Da Áustria que eu mandei pra ele. Aí, agora tá gostosinho, hein, mano. Muito obrigado. Ó aqui, ó pro céu. Meu Deus do céu maravilhoso, ó. Vai. A Felpinha teve que... Teve que reiniciar o jogo. Pega o pirulito do meu amigo aí, ô Eduardo. Sai fora, porra. Ele chupa esse pirulito, mó gostoso. Bota o pirulitinho na boca pra ele, ô Rafa. Ele engole tudo. Ó, ó lá. É. Ó lá. É viado essa porra. Sabe por que o Eduardo é cookie? Porque eu falei assim, ó. Eu vou arranjar uma namoradinha pra ele. Pra eu ficar com ela. Ele já é o cookie. Esse é o nosso... Não, não. Você não falou isso não, porra. Ele falou assim. Não, você não falou isso. Mentira. Carai, velho. Não falei isso não. Não falei isso não, mentiroso. Você disse que ia arrumar uma namorada pra mim e pra você. Não, não, não. Porque eu falei assim, ó. Se eu arrumar uma namorada pra você, você deixa eu dar uns pega nela? Você falou, sim. Aí você falou, se eu arrumar uma namorada pra você, eu vou dar uns pega nela e em você. Aí você falou, sim. O primeiro cookie é você. Quem ganhou da primeira etapa foi o tio. Sai fora. Sai fora, cara. Eu sou um cookie não. Sai fora. Eu tenho nem namorado pra ser muito. Mano, eu vou te confessar que não foi tão engraçado quanto os outros dois que assistimos. É, verdade. Foi legal porque a gente sabe que ele é trollado e tal. Mas os outros que a gente assistiu eram muito mais engraçados. É. Viada. Ele é muito engraçado. Mano, ele comentou aqui no vídeo, cara. E tipo assim, a gente foi lá, procurou o canal dele e tal. Mano, caralho, ele é muito engraçado, velho. A atração é ele, cara. A atração é o jeito que... Você vê que quando ele entra, todo mundo para e que volta dele. Todo mundo para e que volta dele. Ele é muito engraçado, cara. Ele é muito engraçado. É o melhor. É o melhor. É o melhor. Cara, eu tô ficando viciado no canal do Gaxinim. A gente fica entrando vendo os vídeos antigos. Porque como é muito antigo, a gente não faz react. Mas a gente fica entrando pra poder ver os vídeos antigos. É. É muito bacana. Cara, a gente... Que lindo. É isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo assim como nós gostamos. Se você gostou, deixe seu like. Se você gostou muito, compartilhe com todos os amigos nas suas redes sociais. E se você for com a nossa agenda de maravilhoso carinho, se inscreva no canal. Ai, é isso aí, Gabriela. Gabriela não, galera. Um abraço. Um beijinho. Valeu.